Boa tarde, Rose. Boa tarde, galera do grupo. Eu vou fazer para o almoço, um pouco atrasado, meu almoço, chuchu, giló, uma bucha. É muito gostoso. E, para quem não sabe, a bucha é comestível. Gostam e compartilhem esse vídeo. Até o próximo vídeo. Boa tarde para todos. Eu vou cuidar do meu almoço agora, estou atrasada.